Gente, segundo prêmio do Caju Cap, uma Honda Bis zero quilômetro, saiu pro José, foi o contemplado, ele adquiriu o Caju Cap dele aqui ó, no G Barbosa Farolândia. Você tá ouvindo esse barulho, mascote? Eu também. De onde será que tá saindo esse barulho? Hum, hum, e aí está Jojo, o ronco da Honda Bis zero quilômetro, do segundo prêmio do Caju Cap, que saiu para o José que não tá com a gente. Eu fui o contemplado no segundo prêmio, ajudei o GAC e arrudei a mim mesmo também né, eu comprei tudo o contemplado, então vocês comprem até mim. Ele adquiriu ó, com a nossa simpática promotora do G Barbosa Farolândia, aqui em Aracaju, a Rafaela. Como é que a gente faz pra adquirir o Caju Cap com você hein Rafa? É fácil Rogério, estou aqui todos os dias, de segunda a sábado, de 8h às 6h. E aqui aceita piques, transferência, depósito, como você quiser, faça como o seu José. É isso aí, Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos.